Hoje eu acordei Peguei meu telefone e vi suas mensagens apaixonadas Ontem também eu mandei várias pra você Infelizmente as minhas não foram enviadas Tantas frases tão lindas Por coincidência as suas foram iguais às minhas Nenhuma delas se sentia tão sozinha Que era impossível em um minuto me esquecer Quando o grande amor se faz Os dois sofrem iguais Mas a distância nunca separará quem ama Mesmo que venhas te envolver Com outras pessoas pra esquecer A lembrança faz a gente ter saudade Você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Quando o grande amor se vai Os dois sofrem iguais Mas a distância nunca separa quem ama Mesmo que venhas te envolver Outras pessoas pra esquecer Outras pessoas pra esquecer A lembrança faz a gente ter saudade E você não me esquecer E você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu E você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu Você não me esqueceu, nem muito menos eu Você não me esqueceu, nem muito menos eu Nem muito menos eu Muito obrigado, prazer muito grande estar aqui Com esse cara Que é safadão, mas é gente boa demais E quem foi que disse que é ruim ser safadão, né? Quem foi que disse a coisa mais gostosa do mundo? Jorge Ô cara, que prazer, viu? Imenso estar aqui na capital federal Fazendo esse barulho todo Essa festa maravilhosa Todo mundo cantando tudo Você merece, Wesley Sucesso cada vez mais Trabalho que você gosta de trabalhar Enfim, cara Tem muita coisa pra te desejar, não É saúde e correria, né? Obrigado, John! 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 Obrigado, John!